Olá, kids! Tudo bem com você? Welcome! Bem-vindos à nossa aula 20 de inglês, quinto ano, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer nossa correção sobre o que? Ocupations, né? As ocupações, as profissões. Vamos corrigir aí a página 71, aquele códigozinho lá, número e letra, e a página 72, né? Aquela cruzadinha, crossword, ok? Vamos lá, depois teremos a continuação do conteúdo. Nós temos na página 69 aqui, né? Falando sobre o verbo to be, né? Já posta o conteúdo que a gente viu. Alguns profissões que a gente viu, né? Dentist, doctor, painter, dinia. Aí eu falei a importância, né? Do artigo indefinido. O A é usado bastante porque a maioria das profissões começa com o consoante, né? D, D, R, consoante, M, consoante, P, consoante. Quando a profissão começa com uma vogal, eu vou começar, antes dele eu vou usar, em vez do A, colocar o A, N, que é o jeito correto de colocar o artigo, ok? Bem, pronto. Aqui a página 71, falando sobre as profissões que a gente conseguiu, acredito que vocês conseguiram, né? Very easy, degodificar aí esse exercício, né? Esse enigma, decifrando as profissões, ok? Então, nós vimos aqui, nós, certo? 14, N, muito fácil. 21 é U, 18 é R, 19 é S, o 5 é o R. Então, fica bastante fácil, né? A gente vê esse slide aí. Bastante fácil a gente ver esse código, letra e número para a gente responder, né? Não, esse que é enfermeira. Que é o outro? 2, começa com B, né? 21 é U, 29 é U, 12 é U, 4 é U, 4 é U D, 5 é U R, 18 é U R. Bitter, que é o pedreiro Aquele que constrói O pedreiro Nós temos aqui Doctor D O O é o 15 O C é o 3 O 20 é o T O 15 é o O e o 18 é o R Certo? Doctor, esse é fácil Dancer 4D, 1A 14N, 3C 5E, 18R Dancer é o Dan, Sarino Certo? Aí nós temos aqui Plumber, a gente já deixou E Teacher, já estava respondido, né? Então vamos deixar eles Singer é o cantor S19 I, 9 14N, 7G 5E 18R Singer Cantor Mais uma profissão aqui, ó Driver Motorista D 4D 18R 9I 22V 5E 18R De novo Cook É o cozinheiro, né? 3C 15O 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 11K Cook Reporter Repórter, né? 11R 18R 5E 16P 15O 18R 20T 5E 18R 126 16R 17R 17R 18R 20$ 20$ 20$ 20$ 20$ 20 $ 20$ 20$ 21$ 20$ 21$ 21$ 20$ Que é o advogado, certo? O lawyer é o advogado. Se você não conseguiu fazer, faça aí agora. L-A-W-Y-E-R. Dois, nós temos aqui a secretary, ok? Secretary. Três, nós temos o driver, é o motorista, ok? Quatro, nós temos aqui o doctor, é isso? Quatro, nós temos aqui o doctor, bem aqui. Pertinho dele. Cinco, o reporter, né? Aqui, ó, o reporter. O reporter. Seis, postman, carteiro, ok? Sete, é o engineer, certo? O engenheiro, ó, engineer, ok? Então, está aí feita a nossa correção, ok? Dessa, das profissões, certo? Cruzadinha e aquela dos códigos. Olha a moto. Conteúdo, vamos lá. O artigo indefinido, né? E o verb to be, que a gente viu. Ok? Nós mostramos aqui, ó, o verb to be, né? Que seria bastante usado. Era o ex, né? He is, she is, né? Fala dele, da profissão dele, da profissão dela. Então, o que ele é? E afirmando, está dizendo que he is, ele é. Juntando com a profissão, por exemplo, motorista. Ele é motorista. He is driver. Ele é doctor. He is doctor. Ela é doutora. Entendeu? Então, na afirmativa. Na forma negativa. Temos aqui, ó. He isn't. Ele não é. He is, ele não é. She isn't. Ela não é. Ok? Muito bem. Aqui também a interrogativa tem. É só colocar o verbo antes do sujeito. Mas nós não estudamos, não caiu esse conteúdo para a gente. Tá certo? Muito bem. Então, do. Eu falei que o do. Ele é usado para fazer aqui as perguntinhas. Para você responder. What does she do? O que ela faz? O que ela é? She is a teacher. Né? He is a teacher. Ele é. Aí tem um artigo, né? Antes. Um pintor. He is a mechanic. Ele é um mecânico. He is an engineer. Olha aqui, ó. Já é diferente, né? É o an engineer. Porque é uma vogal. Começa com vogal, engineer. Então, antes o artigo será a, n. Ok? Muito bem. Postman. Tem um azinho, um artigo. Porque começa com p, consoante. Carteiro. He is. Que é o webto be. Ok? She is a reporter. She is a nose. A gente viu também, né? Então, lembre do uso do webto be. Está sendo usado aí na afirmativa. Pronto. A nossa atividade agora, para casa, será a página sete e meia. Ok? Vou dar aqui um exemplo já. E vocês respondem o resto. Are they students? Está perguntando. Eu pego bem antes. Não. Eles são estudantes? Yes, they are. Estão estudando, né? Então, é. Vê aí como é que vocês vão responder as próximas. Is she a nose? Ela é uma enfermeira? Yes or no? Yes. Yes, she is. Então, sempre respondendo se sim, yes, she is. Se fosse não, no, she isn't. Ok? Os demais, vocês vão fazer da mesma forma. Is he an architect? Ele é um arquiteto aqui? Yes or no? Você vai responder. Is she a doctor? Ela é uma doutora? Sim ou não? Is she a bus driver? Sim ou não? É um ônibus que ele está dirigindo. Ela é uma trecha de ônibus. Vai de carro. Is she a dentist? Ele aqui. Está com o chapéu branco aqui de obra. É um dentista? Yes ou no? Você vai responder. A próxima atividade, também semelhante, 77, a página. O que fazer nessa atividade, Leandro? Da mesma forma, dá dois exemplos respondidos. Você vai responder os demais. Temos aqui as figuras. Usando o verbo to be. Vamos responder. Is she a secretary? Ela é uma secretária? Yes, she is. Ela é uma secretária. Aqui, ó. Is she a veterinarian? Sim. Yes. He is. Ok? Você vai fazer da mesma forma com os outros. Agora aqui está perguntando, ó. O que ele faz? He is. Aí você coloca a profissão dele. Is she a teacher? Is she a teacher? Yes or no? Ela é a professora ou não? Is she a doctor? Ele é um doutor ou não? Você vai responder. Se sim, yes, he is. Se não, no, he isn't. Ok? Então, essas foram as nossas duas atividades aí. Na página 66, 76 e 77. Ok? E na próxima atividade, na próxima aula, faremos uma atividade de folha, certo? Incluindo aí essas profissões. Quem é, quem não é, no verbo to be. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Bom exercício para vocês aí. E até a nossa próxima aulinha. Beijos. Bye, bye.